Olha, eu tenho várias ações que eu pretendo implementar, né? Algumas delas é aproximar mais o poder legislativo da população, da comunidade. Então nós temos vários trabalhos que vamos propor nesse sentido, tá? E unidos os deputados, principalmente nesse momento que estamos vivendo, essa pandemia, ver o que a Casa de Leis também pode colaborar de uma forma mais ativa possível, junto com os demais poderes. Durante a sessão, vocês destacaram sobre estreitar laços também com o governador, hein? Sim, eu pontuei bastante a independência da Casa de Leis, né? Mas eu penso também da harmonia com os demais poderes. Então esse momento atípico que estamos vivendo, então essa harmonia para encontrar soluções. Nós temos o gargalo aí, que é o comércio. Eu, particularmente, vejo que o comércio não é o grande vilão dessa pandemia, mas também nós precisamos buscar alternativas, que estamos vivendo uma crise sanitária muito grande. Em primeiro lugar, são as vidas, e eu penso que já em seguida vem a questão do nosso comércio, que o nosso Estado, né, ele depende muito do comércio. O presidente, o senhor era relator do Conselho de Vieta, no caso, o deputado Lebrão. Como que fica essa situação agora? Sim, nós temos os prazos que nós devemos obedecer, né? Se não obedecer esses prazos, é considerado nulo. São dez sessões, né? E ainda não teve, acho que final de fevereiro agora, início de março, que finaliza essas dez sessões. Mas como assumir a presidência, então vamos ver como que vai ser, tem que ter um novo relator. Mas eu quero deixar claro para todos que a presidência da Casa não vai se negar nada. E ainda, findando os prazos, e de acordo com os demais deputados, tudo que for, mesmo temas polêmicos, nós colocaremos em votação. Para cada deputado colocar o seu posicionamento. Deputado, deixe uma mensagem ao povo de Rondônia agora, enquanto presidente da Assembleia Legislativa. Olha, eu sei que é um grande desafio, tá? Mas nós temos esperanças em dias melhores. Estamos passando por um momento muito difícil, mas tem muita esperança nessa vacina. Tenho esperança da vida voltar ao normal. Eu deixo também aqui até uma, meio que uma crítica, né? Eu conheço várias pessoas que estão postando nas redes sociais. São as pessoas que não acreditam no vírus, que falam que não é para usar máscara, que falam que não é para tomar vacina. E, graças a Deus, é minoria. Mas eu penso que, nesse momento, nós não podemos politizar essa questão da pandemia. Então, nós temos que ser racionais e seguir, sim, a ciência. Então, deixo essa mensagem. Deixo também a mensagem do Poder Legislativo estar aqui de portas abertas para a população. Aqui, a Casa de Lei estará aberta para todas as discussões. Desde as mais polêmicas, desde as mais proativas, está aberto realmente para a sociedade. Eu penso dessa maneira. Fui presidente já da Câmara de Vereadores em Ariquemes. Nós inovamos lá com as sessões itinerantes. Íamos até a área rural para ouvir a população. E nós temos alguns projetos parecidos. Ir até o povo. A Assembleia Legislativa está aqui para servir a população. E não o contrário. Espero em Deus que me dê sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões e que meus projetos deem certo.